Glória a Deus, fazendo algo novo neste lugar, na tua casa, no teu ministério, na tua vida, sabemos meus irmãos, que no começo, as pessoas muitas vezes não acreditam, mas hoje é noite de Deus fazer aquelas pessoas que não crê, crê naquilo que Deus pode fazer, através das nossas vidas, amém? O varão vai estar louvando o louvor aqui, em nome de Jesus, e nós vamos dar início ao nosso congresso, amém? Eu quero deixar para os irmãos aqui, antes de começar, nós temos os nossos broches ali irmão, do congresso ganhando almas em todas as nações, você que quer adquirir, fala ali na cantina, na cantina ali tem água, tem refri, tem suco, só não tem coisa para comer hoje, amanhã vai ter, mas você passa ali, e você vai estar comprando, adquirindo, amém? Glória a Deus, aleluia! E também falar para os pregadores aqui, irmãos, para esses que estão aqui, que o nosso congresso não é apenas um congresso, mesmo que a gente conheça, nós exigimos carta, glória a Deus, aleluia, para a pessoa estar pregando aqui, amém? Aqui hoje meus irmãos, só vai sentar os pregadores e os cantores da noite, amém? Então eu peço para os pastores ficarem embaixo, adorando, exaltando, o nome daquele que vive e reina para sempre, se você está alegre, você dá glória. Já vou deixar as regras, glória a Deus, já vou deixar as regras do congresso, quando eu colocar tempo esgotado, esgotou, amém? Então o congresso foi falado, né irmão? Chega aqui e faz aquilo que Deus manda, não fica enchendo linguiça, não fica falando bobagem, é aquilo que Deus manda, porque nós estamos ao vivo, amém? Em nome de Jesus, porque congresso é isso aí irmão, eu participo de vários congressos, camarada chega e fica enchendo linguiça, isso não é congresso, eu vou encher você da palavra de Deus, é a palavra confrontar aquilo que você veio buscar. Pode estar louvando o nome do Senhor. Por gentileza, vamos nos colocar em pé? Melhor, por gentileza, vamos nos colocar em pé? Amém. Sua humildade colocou o sacinho em mim. Se eu me entrego do que tenho, em troca do amor eu falaria. Se o amor não se compra, nem se merece. O amor te ganha, que graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amém. 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 Jesus, Jesus, Ele é o rei, Ele é o rei. Senhor, convida pelo rei, Senhor. Para que entre o rei. Nós queremos convidar o rei. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei, Senhor, rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Nós queremos convidar o Espírito Santo. O Espírito Santo vem a pousar aqui só nesse lugar aqui nessa noite. Que a presença do Espírito Santo vem impactar a tua vida aqui nesse lugar. Que a presença do Espírito Santo vem a ser o primordial nesse lugar. A presença do rei dos cem. E o Senhor dos senhores vem a presença nesse lugar. Espírito Santo vem a ser o primordial nesse lugar. É o desejo do meu coração. Amém. 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 Com a esperança viva Tua presença Quero convidar a presença do Espírito Santo Para este começo de congresso Santo Espírito, és bem-vindo a Ti Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo a Ti Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do seu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Só conseguirem abraçar o Santo Espírito, o Santo aplaude a esse lugar Abre a curar, dá o teu melhor Glória a Deus A guiar com o apoio da Convenção Conaúbe no nosso congresso, amém? Então vamos receber agora o Pastor Edson E deixa Deus te usar, eu quero saudar o povo de Deus nessa noite Com a perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém, irmãos? Glória a Deus Quero primeiramente agradecer a Deus Por ter nos proporcionado a oportunidade de aqui estarmos hoje E aos homens, pastores, homens e mulheres de Deus Que tem orado pelo nosso ministério, pela nossa vida E os quais também Deus usou de uma maneira maravilhosa e sobrenatural Para que nós pudéssemos estar aqui essa noite Aleluia Então nós glorificamos a Deus por isso Eu peço que você em nome de Jesus nessa noite se coloque de pé Vamos fazer leitura da Bíblia No livro de Salmos No capítulo 81 E no versículo de número 10 Aleluia Glória a Deus Salmo de Azaf Enquanto você procura Aleluia Quero agradecer a minha família que me acompanha hoje também aqui Aleluia E tenho a certeza absoluta Que Deus está no controle De tudo E no controle desse congresso Que muitas almas serão alcançadas Através deste congresso em nome de Jesus Agradeço também aqui aos irmãos que estão conosco aqui na tribuna Aleluia Que Deus nos abençoe nessa noite e nos dirija de uma maneira maravilhosa e especial Salmos 81 Salmos 81 versículo 10 Que diz Eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirei da terra do Egito Abre bem a tua boca E te encherei Vamos ler a última parte novamente Abre bem a tua boca E te encherei Amém Glória a Deus Podeis tomar teu assento Largar tua Bíblia Glória a Deus Eu tenho uma coisa para dizer Irmãos Não existe Nenhum tipo de culto ruim Para quem quer ser abençoado Aleluia Se você está disposto a glorificar a Deus nesta noite Aleluia A glória de Deus Há de se manifestar sobre a minha vida E sobre a tua vida A Bíblia nos afirma dizendo Que o pai da fé Abraão Ele foi fortificado na fé Porque deu glórias a Deus Da mesma forma A Bíblia nos afirma dizendo Que Herodes foi comido de bicho Porque não deu glórias a Deus Então hoje é a oportunidade Que você tem de glorificar a Deus E de te apresentar nesta noite Como verdadeiro adorador Adorando ao Senhor em espírito e em verdade Aleluia Glória a Deus Quero nesta noite discorrer Durante os minutos a mim aqui Aleluia Glória a Deus Dado Sobre o seguinte tema A Deus Deus não gosta Ou não se agrada Do vazio Aleluia A Bíblia vai nos relatar Irmãos Aleluia Em Gênesis A respeito deste assunto Aleluia E a definição É que tudo que Deus Que é de Deus Ou é feito para Ele Deus tem prazer Deus tem prazer De encher Aleluia Glória a Deus Em Gênesis no capítulo 1 Versículo 2 e 3 Aleluia A Bíblia nos afirma Dizendo Que a terra Que a terra Aleluia Era sem forma E vazia E o Espírito de Deus Pairava sobre a face do abismo Aleluia Mas Deus Olhando lá do céu Aleluia Ele agora Começa a manifestar A sua vontade E começa a fazer Com que haja Haja luz Haja terra Haja mares Haja oceano Aleluia Porque Deus Não queria que a terra Ficasse vazia Aleluia Deus forma o homem Do pó do barro E nos diz a Bíblia Que então Agora o homem É um boneco de barro Aleluia Mas o homem Estava vazio E diz a Bíblia Sagrada Que Deus agora Sopra nas narinas Daquele boneco Aleluia Soprou o fôlego de vida E aquele homem Agora Aleluia Cheio do fôlego de vida Ele se levanta Aleluia Da posição estática Da posição sem vida Que ele estava Aleluia E começa a ter vida Porque Deus Encheu ele Aleluia E quando Deus Enche um homem Uma mulher Ele enche Para um propósito Ele enche Para algo ainda Que você Quem sabe Não entende Nesta noite Se você já chegou Cheio aqui Deus vai transbordar A tua vida Se você precisa Ser cheio Deus vai te encher Porque há um propósito Porque há um propósito De Deus Para a tua vida Para o teu ministério Para a tua família Para este congresso Deus Há de encher Esta noite Aleluia Aleluia A Bíblia nos afirma Agora em Gênesis No capítulo 9 Aleluia Que vai vir o dilúvio Sobre a terra Aleluia E o dilúvio Agora Vai ficar apenas Uma família A família De um homem Que era reto E temente A Deus E agora Deus Pega esta família E Deus Manda eles Encherem a terra Eles povoarem E a terra Porque Deus Não fez a terra Para estar vazia Deus não se agrada Do vazio Deus não gosta Do vazio Aleluia Nesta noite Não fique vazio Nesta noite Seja vaso Cheio de Deus Aqui nesta noite Seja vaso Transbordante Da graça Do poder E da virtude De Deus Nesta noite Aleluia Moisés Agora irmãos A Bíblia nos relata No capítulo 40 De Êxodo No versículo 34 Que Moisés Recebeu uma ordem Porque Deus Encheu Moisés Para um propósito Para um objetivo E ele recebeu Uma ordem E nesta ordem Ele concluiu Agora o tabernáculo O tabernáculo Está bonito Está concluído Aleluia Foi levantada As varas Com as cortinas E agora O tabernáculo Está pronto Mas faltava Alguma coisa Aleluia Deus olha agora Para o tabernáculo E diz Ah está pronto Está pronto O tabernáculo Está muito bonito Está muito lindo Mas está faltando Alguma coisa Quando diz a Bíblia Então Que desce a nuvem Da glória de Deus E enche o tabernáculo Aleluia A glória de Deus Encheu o tabernáculo Porque Deus Não se agrada Do vazio Aleluia O profeta Ao profeta Samuel Deus disse Enche o teu vaso De azeite E vem Em 1 Samuel No capítulo 16 E no versículo De número 1 Aleluia Para ser profeta De Deus Para ser instrumento De Deus Temos que encher O vaso De azeite Temos que estar Com o vaso Cheio de azeite O vaso De azeite Não se enche Olhando a rede Globo O vaso De azeite Não se enche Nas redes Sociais O vaso De azeite Não se enche Indo visitar Fulano E Beltrano Sem ter nada De Deus Para oferecer O vaso De Deus Se enche É com separação É com santificação É com o poder De Deus Na tua vida Aleluia 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 Deus levanta Profetas Agora Aleluia E profetas Não poderiam Andar vazios Aleluia Deus levanta Elias Aleluia Elias Agora Aleluia É um homem Cheio de Deus E no tempo De uma seca Aleluia Em 1º A Reis Capítulo 17 E no versículo 14 Ele vai se encontrar Com uma viúva Aleluia Esta viúva Estava passando Por um problema Muito sério Além de não ter Nada de Deus Na sua vida Também não tinha Nada na sua casa Não tinha mais nada Para comer A Bíblia diz Aleluia Que ele pede Para ela fazer um bolo E ela diz assim Eu tenho só um pouquinho De farinha Eu tenho só um pouquinho De azeite Aleluia Glória a Deus E ele diz Então pega e faz Para mim o bolo Desse pouquinho De farinha Desse pouquinho De azeite Ela diz Não nós vamos morrer Nós vamos comer Esse pouquinho De farinha Azeite Vamos morrer Não havia mais esperança Para aquela mulher Para aquela família Mas aonde chega Um vaso cheio de Deus Até a miséria Tem que cair por terra Aonde chega Um vaso cheio de Deus Aleluia As portas Tem que se abrir Aonde chega Um vaso cheio de Deus E fala em nome do Senhor Aleluia Todo o principado Toda a potestade Todo o príncipe Nas trevas Tem que cair por terra Que andesse Aleluia E nos conta A Bíblia A Santa Bíblia A palavra de Deus Aleluia Que ele agora Libera uma palavra Profética Sobre a vida Daquela viúva Sobre aquela família Aleluia E nesta palavra Profética Nos conta Aleluia A Bíblia Aleluia Que ele diz Para ela A farinha Da tua panela Não vai acabar E o azeite Também Não vai acabar Aonde Deus está Tem prosperidade Aonde Deus está Tem Aleluia Glória A Deus Tem farinha Tem azeite De Deus Tem unção Tem poder Tem graça Aonde Deus está Tem salvação De almas Aonde Deus está Tem reconciliação Aonde Deus está Tem mover Do Espírito Santo Ah Mas eu não senti Nada ainda Se você levantar Sua mão E você der lugar Para Deus Nesta noite Você vai sentir Você vai receber Você vai estar Na presença De Deus Cheio Da glória Do Senhor Deus olhou Para a casa Da viúva E viu que faltava Tudo E agora Ele enche A casa Da viúva Com provisões Eu não sei Pastor Tiego O que falta Para o teu ministério Ou para o ministério De alguém Que está aqui Nesta noite Mas eu libero Uma palavra profética Não faltará Não faltará mais Nada para o teu ministério Não faltará Nada mais Para a tua igreja Não faltará Nada mais Para a tua casa Não faltará Nada mais Para a tua família Eu venho como profeta De Deus Para dizer Que o Jeová Já entrou em ação O Jeová Já está indo Ao encontro Da tua necessidade Vem o profeta Eliseu Agora irmãos E o profeta Eliseu Encontra uma viúva Endividada Alguns historiadores Bíblicos Aleluia Dizem que esta Era a mulher De Obadias Aleluia Que tinha Aleluia Sido um instrumento De Deus Para guardar A vida Dos profetas E agora Ela se encontra Viúva Ela se encontra Endividada E pior ainda Agora querem levar Os seus filhos Querem levar A única coisa Que ela tinha A única coisa Que ainda lhe restava De valor Na sua vida Eles queriam levar Mas a Bíblia diz Que ali está passando Um homem Que estava cheio De Deus Um homem Que depois Da sua morte Pastor Tiago Quando lançaram Na sua sepultura Um soldado morto A Bíblia diz Que o soldado Caiu na sepultura Aleluia Ele levantou Ressuscitado Para a glória De Deus Era um homem Cheio de Deus A Bíblia nos afirma Dizendo Que havia porção Dobrada Do Espírito De Deus Que estava Na vida De Elias Sobre a vida De Eliseu Porque Deus Não gosta Do vazio E agora Irmãos Aleluia Eliseu Faz uma pergunta Que nesta noite É uma pergunta Muito importante Para nós Perguntou O que que tu tem Em casa Aleluia Tu pode ouvir A voz do Espírito Santo Dizendo para ti O que tu tem Em casa Meu filho Ah na minha casa Lá não Na tua casa Espiritual Na tua vida O apóstolo Paulo Usado pelo Espírito Santo Diz Vós sois o templo Do Espírito Santo Vós sois o templo E o Espírito de Deus Habita em vós O que tem Nesta casa Irmão Aleluia Ela tinha um pouquinho De azeite As vezes Na vida Irmãos Nós ergamos Em situações Em que Há só um pouquinho De azeite E Deus Está olhando Lá do céu E está dizendo Eu estou só esperando Ele dobrar o joelho Eu estou só esperando Ele subir um monte Eu estou só esperando Ele fechar a porta Do quarto Eu estou só esperando Ela me adorar Ela louvou o meu nome Para que eu possa Encher a botija Para que eu possa Encher os vasos Que estão dentro Da casa A levanta tua mão Para o céu A botija Vai transbordar hoje A botija Vai transbordar hoje Porque aqui A profeta de Deus Aqui a presença De Deus Deus não gosta Do vazio Deus não quer Ver você vazio Ricala mandará Chebe a sai Glorifique o nome Do Senhor Nesta noite Aleluia A Bíblia nos afirma Dizendo irmãos Que 500 anos depois Mais ou menos Que Moisés Edificou o tabernáculo Deus levanta Um rei agora E desse rei Faz um templo O rei Salomão E lá em segundo A crônicas Do capítulo 7 E no versículo 1 Nos afirma A Bíblia Dizendo Que quando ele Terminou aquela Obra magnífica O templo Que foi considerado Reverendo Neucídios Como uma das maravilhas Do tempo antigo O templo Que foi considerado Irmãos e irmãs Aleluia Como uma das maravilhas Do tempo antigo Aleluia Pessoas virem de longe Para ver o templo O templo Estava muito bonito A Bíblia diz Que um dos imperadores Aliás a história diz Que um dos imperadores Chegou a mandar Moer umas pedras Para ver se não havia ouro Até no alicerce Do templo De tão magnífico Que era o templo Mas nesta parte Segundo a crônicas Capítulo 7 E versículo de número 1 Deus olha do céu Deus está olhando Alguém essa noite aqui Aleluia E Deus está olhando E está dizendo Está bonito Está bem apessoado Está com um sapato De grife Aleluia Tem broche Tem saia bonita Tem vestido bonito Aleluia Glória a Deus Está do jeito Que eu quero Aleluia Mas nesta noite Tem algo melhor Algo especial Que é a visão humana Aleluia Quem sabe Não vai poder ver Aleluia Mas a visão Que Deus Aleluia Tem para a tua vida Para a tua história Aleluia Você vai ver Porque Salomão Aleluia Termina de edificar o templo E a Bíblia diz Que a glória de Deus Encheu o templo De tal forma Aleluia Que todos puderam ver A glória de Deus O que eu aprendo O que eu aprendo Com isso Aleluia Que a glória de Deus Que vai descer Sobre este congresso Que vai descer Sobre as nossas vidas Que vai descer Sobre o teu ministério É Sobre o teu ministério Sobre a tua casa Que o diabo Quem sabe Diz Não tem mais jeito A glória de Deus Vai descer E todos terão que ver E todos terão que dizer Realmente A glória de Deus Se manifestou ali Rória Mandê Gaxandara Sébia Oh Aleluia 500 anos depois Deus olha E diz assim Eu não gosto do vazio E enche o templo Com a glória De Deus Ah que coisa linda Irmãos Aleluia A Bíblia também Vai nos afirmar Dizendo Que Deus levanta Outros profetas Aleluia Deus levanta Joel Deus levanta Ageu Mas antes disso Deus levanta Isaías E Isaías Agora diz a Bíblia No capítulo 6 Aleluia Que no ano Que morreu O rei Osías Ele viu o Senhor Assentado Aleluia E os querubis E serafins Aleluia Estavam voando Por cima E a Bíblia Diz que ele viu Que eles tinham Seis asas E eles cantavam Como estão cantando Aqui nesta noite Aleluia Eles cantavam Dizendo Santo 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 Levanta Para adorar Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Toda a terra Toda a terra Toda a terra Está cheia Está cheia Da sua glória A tua vida Está sendo impactada Pelo poder Pela presença Do Espírito Santo Nesta noite Você irá testemunhar Aquilo que Deus Está fazendo Você irá testemunhar Você será instrumento De Deus Porque não só na casa Não só no ministério Mas na tua vida Deus vai enchê-lo Do Espírito Santo Ore a candência A mão da araia O Senhor Está aqui Levanta tua mão Para o céu Ele vive Ele reina Ele é rei dos reis Senhor dos senhores Pai da eternidade Dá lugar para Ele Ele é o príncipe Ele é o príncipe da paz Ele é o Deus forte Ele é maravilhoso Ele é o leão Da tribo de Judá O primeiro e o último O alfa e o ômega O princípio e o fim Mas Ele cabe dentro Do seu coração Da sua vida Então dá lugar ao Espírito Santo O templo era bonito Mas faltava a glória A glória A glória A glória A glória de Deus E Deus mostra para Isaías Toda a terra está cheia De serafis canto Toda a terra está cheia Cheia da sua glória Aleluia Em Joel capítulo 2 Versículo 28 e 29 Aleluia A promessa da efusão do Espírito Aleluia A promessa Da descida Da efusão do Espírito Santo Aleluia Nos conta a Bíblia agora Que Joel se levanta Aleluia Em um tempo Aleluia De dificuldade Mas no tempo de dificuldade Deus levanta Joel Sabe esse tempo de dificuldade Que você está passando Aleluia É nesse tempo Que Deus quer te levantar É nesse tempo Que Deus quer te ungir Sabe por quê? Para você poder dizer Papai realmente Pela minha força não dava Pelas minhas condições não dava Mas pela força que é em Ti Senhor Pela força que é no céu Pela força que desce Sobre a minha vida Eu todas as coisas posso No Senhor que me fortalece Rorica mandara sébia Vem a gel irmãos E Deus não gosta Não se agrada do vazio Aleluia Diz que o templo agora está destruído Foi destruído em tempo de exílio Em tempo que Israel andou Fora da direção e da vontade de Deus E agora vem a gel Aleluia E a gel observa Aleluia Os mais velhos de Israel Contando para os mais novos Olha Você nem sabe como era esse templo Esse templo era uma maravilha Nesse tempo Deus se manifestava Nesse templo Aconteciam coisas tremendas Adoração a Deus Aleluia Sacrifícios verdadeiros Aleluia E a gel começa a observar Que os mais novos Começam a olhar para o templo E o templo agora está em ruína O templo agora não é nada Aleluia Além de ruína Aleluia Mas a Bíblia Vai nos afirmar dizendo Que Deus levanta o profeta gel E o profeta gel Agora diz A glória desta última casa A glória desta última casa Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? A glória desta última casa Será maior do que a da primeira Será maior do que a da primeira Será maior do que a da primeira É só o começo Deus vai te levar por lugares longínquos Deus vai te levar pelo Brasil Deus vai te levar para fora do Brasil O nome do Senhor será glorificado O nome do Senhor será exaltado Vidas serão impactadas Daqui 20 ou 30 anos Você ainda vai ser cristão Aleluia Alguém vai passar por você e vai dizer Eu aceitei Jesus lá Mas hoje eu estou pregando o Evangelho Hoje eu estou fazendo a vontade de Deus Hoje eu estou lançando a rede Deus não gosta do vazio Aleluia irmãos A Bíblia diz que agora tem uma multidão faminta Estão alguns dias andando Observando E sendo instruídos pelo Mestre Aleluia E agora eles estão com fome Aleluia E nos diz a Bíblia Em Marcos no capítulo 6 Do versículo 41 e 44 Deus olha agora o povo com fome Aleluia Jesus manda passar Com alguns peixes e pães que tinha E a Bíblia diz que ele vai Quanto mais vai passando Aleluia Mais vai multiplicando Quanto mais vai passando Mais vai multiplicando Ao ponto que Aleluia Sobra 12 cestos Cheio de pão Cheio de peixe Aleluia Se hoje quem sabe você olha Com seus olhos humanos E parece que vai faltar Parece que vai estagnar Parece que não vai dar Que não vai adiante Eu digo para você Jeová Jiré vai fazer sobrar Jeová Jiré vai fazer Ter abundância Para a tua vida Porque Deus não gosta Do vazio Ah se você ainda está vazio Nesta noite aqui Abra a tua boca Conforme o Salmo 81 10 Abra a tua boca Que eu te enxerei Ricalamandarai O Salmo de Azaf não diz Que o pregador vai encher O Salmo de Azaf não diz Que o ministério vai encher O Salmo de Azaf diz Que Deus vai encher Deus é Deus é Deus é Deus É Deus que vai encher Oh glória Jesus agora Vai assunto ao céu Mas ele antes de ir Ele diz ainda Não vos deixarei órfos Mandarei sobre vós O Espírito Consolador Aleluia por quê? Porque Deus não gosta do vazio Jesus vai assunto ao céu Mas Deus Aleluia Tinha um escape Para o seu povo Aleluia Alguém que ia consolar Alguém que ia convencer Alguém que iria estar Aleluia Fazer morada Dentro do homem e da mulher E nos diz a Bíblia Que alguns Acreditam Nesta promessa No começo Era 600 Reverendo Neucides Aproximadamente Que acreditaram na promessa Aleluia Os dias vão se passando E no último dia No dia de Pentecoste Aleluia Nos diz a Bíblia Que aproximadamente 120 e poucas pessoas Estavam ali Aleluia Ainda esperando a promessa Ainda buscando a promessa Ainda orando pela promessa Ainda dizendo Jesus falhou E quando Jesus fala Não falha Quando Jesus fala Não falha Jesus falou Está falado Porque lá tinha crente Também Aqui tem Mas lá também Tinha crente Aleluia E nos diz a Bíblia Então que de repente Aleluia Veio do céu um som Como de um vento Veemente impetuoso Entrou por aquela porta Encheu a casa Onde eles estavam Aleluia A Bíblia diz Que eles não suportaram Porque aonde o vento De Deus entra Não dá para suportar Aonde o vento De Deus entra Ele move a tua vida O teu espírito A tua alma De uma maneira poderosa E especial E a Bíblia diz Que foram vistas Sobre eles Línguas repartidas Como que de fogo E todos 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 Foram cheios Do Espírito Santo Porque Deus Deus não gosta Eles ainda estão apontando Eles ainda estão apontando Não é este Que era ex-traficante Não é este Que era ex-adultro Não é este Que era ex-doente Não é este Que era ex-qualquer coisa Pois é Agora está glorificando O nome do Senhor Agora está bendizendo a Deus Agora está ganhando Almas para o Senhor Eu aprendo aqui Que quem quer ganhar almas Tem que ter poder Do Espírito Santo Enquanto o Espírito de Deus Não se manifestou Dentro da casa Dentro do templo Que somos nós Não puderam eles Sair para ganhar almas Mas quando o Espírito de Deus Entrou na vida deles Eles foram imbuídos E receberam a intrepidez E a autoridade tal Que veio do céu Sobre a vida deles E saíram lançando a rede Não mais para pescar peixe Mas para cumprir O que Deus Jesus tinha dito Sobre a vida de Pedro A ganhar almas Pescador de homens Pescador de almas Deus tem te levantado Como pescador de homens Como pescador de almas Lança a rede Diz o Senhor Lança a rede Diz o Senhor Lança a rede E já sabe né Deus não gosta do vazio Então a rede vai vir cheia A rede vai vir cheia Rikamandarai Ah quem já é espiritual Já pegou Quem já é espiritual Já guardou no coração Quem já é espiritual Aleluia Sabe o que está acontecendo Rikamandarai E agora Pedro vai pregar Na casa de Cornélio E na casa de Cornélio Nos diz A santa palavra de Deus Que quando Pedro agora O homem cheio do Espírito Santo Aleluia Abre a sua boca A família de Cornélio É impactada Pelo poder da presença de Deus Aleluia Deus enche aquela casa Deus enche aquela família Porque Deus não gosta do vazio Se algo na tua vida está vazio Nesta noite Deus vai encher Se algo na tua vida está faltando Nesta noite Deus vai restituir Se algo na tua vida foi apagado Nesta noite vai renovar Para a glória do nome de Jesus Cristo Roriamandega Sébia Aleluia O apóstolo Paulo Instruído agora pelo Espírito Santo Ele deixa uma palavra em Efésios 5,18 Dizendo Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda Mas enchei-vos do Espírito Santo Na carta de Paulo aos Romanos No capítulo 12, versículo 11 A Bíblia vai nos afirmar dizendo No zelo não sejais remisso Mas sedes fervorosos de espírito O que Deus está dizendo? Olha meu filho e minha filha Eu não gosto de vazio Eu não gosto de gente vazio Eu não gosto que fique na minha presença vazio Aleluia Eu tenho prazer de encher Abre a tua boca que eu te encho Te coloca na minha presença que eu encho o teu vaso Até transbordar Oh glória a Deus Assim nos diz a palavra de Deus Através do tema Deus não gosta do vazio Aleluia A Bíblia é sagrada, irmãos Aleluia nos afirma dizendo Que Deus Aleluia Através de muitas formas Que Deus não tem prazer pelo vazio Deus não se agrada do vazio Aonde foi colocado Aleluia Um templo Um tabernáculo Deus encheu da sua glória Aonde homens e mulheres de Deus se levantaram Deus encheu do seu Espírito Santo Nesta noite Deus escolheu você Para sair daqui cheio Cheio do Espírito Santo Cheio da graça Cheio da glória de Deus Vamos nos colocar de pé Vamos nos colocar de pé Vamos nos colocar de pé Em nome de Jesus Cristo A Ele toda honra A Ele toda glória A Ele todo louvor Toda adoração Seja cheio do Espírito Seja cheio da graça Seja cheio da virtude de Deus Nesta noite Deus está na tua vida No teu ministério Ah louvado é o nome Do Senhor Jesus Aplaudam a Ele Aplaudam a Ele Aplaudam a Ele Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Pode tomar assento Em nome de Jesus Glória a Deus Santo é o nome do Senhor Agora nós vamos estar Glória a Deus Aleluia Enquanto eles Vê ali Nós vamos estar Glória a Deus Aleluia Pedindo aqui Para o Pastor Gustavo Fazer uma oração E enquanto eles Conserta o som Para nós estarmos Louvando o nome do Senhor O cantor vai estar louvando Mas vamos Se colocar de pé O Pastor Gustavo Fazer uma oração E deixa Deus te usar Aos santos de Deus Os cumprimentos Com a paz do Senhor Amém Vamos orar a Deus Como o Pastor Fez menção Vamos exaltar O nome dele em oração Soberano Deus Eterno e poderoso Ó Pai Estamos Ó Pai Nessa nave Senhor Estamos coberto Com a Tua presença Coberto com a Tua graça Coberto Senhor Com a Tua majestade Ó meu Deus Em nome de Jesus De Nazaré Ó Pai Que toda investida De Satanás Que toda investida Satânica Ó meu Deus Caia por terra agora Ó Deus Dá um sinal Da Tua presença Dá um sinal Do Teu poder agora Na nave da igreja Uramento é quevia Lava açude é quevia O céu desceu Neste lugar A presença De Deus Superabundou Olha aí Quem está sentindo Olha aí Olha aí Ó meu Deus Este congresso é Teu Ó meu Deus Este projeto é Teu Ó meu Deus Este trabalho é Teu Eu não aceito Meu Pai Nem no tipo De peso espiritual Usa Teus profetas Usa Teus levitas Olha aí Jesus Cadê a igreja Que ora Cadê a igreja Sendo o Espírito Santo Começa a glorificar Começa a exaltar Ó meu Deus Ó meu Deus Coloca colunas de fogo Nesta nave Coloca Senhor O Teu Espírito Sobre cada coração Agora Deus Deus desceu na casa de oração Deus desceu do ambiente Vai sentindo Ele aí Ó Vai sentindo Ele aí Vai sentindo Ele aí Ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Pegou ali ó Pegou aqui no meio Ó Olha aí Ó Urapacanda Arébia Em nome de Jesus Receba agora Receba agora de Deus Receba agora de Deus Glória a Deus Aleluia Santo é o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Santo é o nome do Senhor Agora pode tomar assento irmão Vai estar aqui Os irmãos que chegaram depois Nós vamos estar mais uma vez aqui Dizendo que nós temos ali Os nossos broches Né irmão Temos ali os nossos broches Você que quer adquirir Do Ganhando Almas Em Todas as Nações Sabe por quê irmão Você está adquirindo Você não está adquirindo Para Para Bonito não Você está adquirindo Para ajudar o projeto Que nós temos Esse congresso Tem projeto Que projeto é esse pastor É um projeto diferenciado Porque muitos de nós Olhem para mim Estão só apenas Glória a Deus Pensando na África Mas nós não pensamos Dentro da nossa congregação Dentro da nossa cidade Dentro da nossa igreja E nós estamos Com esse projeto Para levantar Um desafio jovem Aqui nessa cidade Então você não vai Estar semeando vazio não Você vai estar Dando para esse projeto E você que quer adquirir Vá ali na cantina Tem uns broches ali também Adquira E esteja ajudando Esse projeto Amém O cantor Alcindo Vai estar louvando O nome do Senhor E depois nós vamos Estar passando Para mais Um levita Da casa de Deus Um pregador Da casa de Deus Glória a Deus Glória a Deus A paz do Senhor Amém irmãos? Amém Quem está feliz Com Jesus aí? Glória a Deus Glória a Deus Me sinto honrado Me sinto honrado Estar no seu congresso Aleluia E É minha esposa Está aí Jessi Levanta a mão Levanta a mão Amém Essa é minha esposa Um dos poucos Conhecem Porque eu só testemunho Mas ela sai pouco Então Está saindo Isso é um Os quatro É um Tem dois Ou vou Um Aleluia No barco Seja Deus O Alcindo Sempre fala A minha reitaguarda Me sinto honrado Os irmãos E o irmão Alcindo Foi o usuário do crack Oito anos atrás Se eu não testemunhar O Alcindo vai ser o mesmo Aleluia Posso soltar irmão O Alcindo vai ser o mesmo O Alcindo vai ser o mesmo Senhor heard O Alcindo vai ser o mesmo O Alcindo vai ser o mesmo Primeiro Eu até vou O Alcindo vai ser o mesmo Viver O Alc Quin O Alcindo vai ser o mesmo São Eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto